A microfisioterapia é uma técnica manual, ou seja, o fisioterapeuta vai utilizar apenas as mãos e é uma técnica surgida na França. Ela começou a ser desenvolvida na década de 80 pelos franceses Patrice Benigni e Daniel Grosjean. Então a técnica consiste em encontrar no corpo do paciente o registro de sintomas, distúrbios, alterações, queixas que o paciente nos traz. Então a gente encontra no corpo, com os microtoques, onde está registrada essa memória, o que provocou essa memória, onde está esse registro, que é o diagnóstico, e ao mesmo tempo com os microtoques a gente trata. A gente ajuda o corpo a eliminar aquela memória que está fragilizando o organismo. A gente encontra no corpo, com os microtoques, onde está registro de sintomas. A gente encontra no corpo, com os microtoques, onde está registro de sintomas.